Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? Se inscreve, mano, e deixa o like nesse vídeo, quero ver bater recorde de like aqui, hein, mano, deixa bastante like, galera Você pode ver aqui, mano, que eu tô assistindo a live da Pro League, beleza? Da final aí da Pro League E como você pode ver, mano, tá em 440 mil pessoas assistindo Quando bater 450 mil, mano, a gente vai bater a meta de todos os prêmios, galera Pra ganhar aquela bandana, né, tribal lá, mano, aquela bandana E também tá ganhando aquele emote, né? E também vários outros prêmios que a gente vai tá ganhando, que é o 5 ticket de arma, 5 ticket de diamante Também tem o 5 ticket lá de ouro royale, né, galera? A gente vai tá ganhando tudo isso, mano, ó, tá em 440 mil, galera Tá demorando pra recarregar aqui, que vocês vão ver, já já vai passar com tudo de 450 mil Eu tô certeza que quando atualizar aqui vai pra 460 mil, ou mais ou menos isso Então vamos esperar aqui, mano, vou tá esperando junto com vocês aqui Que eu quero ver, mano, bater nessa meta, beleza, galera? Que é uma meta, mano, que muitos falaram que ia ser muito difícil de bater Mas, mano, nem começou as quedas ainda, mano, entendeu? Nem começou as partidas ainda, galera, aqui Eles tão todo mundo se preparando aqui, mano, e já vai bater a meta Que que é isso, mano? Que que é isso? Tá geral, olha lá Bateu 450, gente, falando que já bateu Certeza que já bateu, galera É porque aqui pra mim não tá mostrando ainda Vou esperar atualizar automaticamente, beleza? Vou esperar que atualizar automaticamente E vocês vão ver que ia passar muito mais do que 450 Olha lá, todo mundo falou que tá 450 e 1k já Só pra mim aqui que não tá ainda Porque eu acho que minha internet deve tá ruim, a internet aqui Olha lá, os caras falaram Vamos, gente, 450k Tem gente que não bateu ainda Agora tem gente lá que falou que já bateu o 450k E bateu, galera Cê vai ver, deixa eu só atualizar pra vocês verem Que vai ter batido essa meta de 450 mil, galera E vamos ganhar todos os prêmios E é o seguinte, mano Falaram que vai ter código, né? Depois aí, no final da... Depois que acabar Olha lá, 467 mil Yes, mano Bateu essa meta, rapaz Respeta que é Brasil, mano Oxi Galera Então, é o seguinte Não vai ser código, beleza? Não vai ser código Quando acabar a live Eu não sei quanto tempo depois Se é uma hora depois Duas horas depois Eu só sei que quando acabar a live Eles vão estar mandando Para o correio de cada jogador Os prêmios correspondentes às metas E a gente bateu todas as metas Então vamos receber todos os prêmios Tá bom? Dos nossos correios Tá bom, galera? Na outra Pro League que teve Foi código, né? Foi código A Yes Tô achando que vai ser código de novo Mas não vai ser código, galera Porque eu vi lá no Facebook Oficial da Garena Eles falando que ia enviar Pelo correio mesmo Vamos fazer o seguinte, mano Eu vou pausar E eu vou entrar no Facebook deles Para a gente ver tudo certinho, beleza? Só sei que aqui, galera Olha só que lindo, mano 467 mil Olha só Isso aí E eu tenho certeza que essa meta aqui vai aumentar, galera Vai aumentar A gente não quer só 450 mil A gente quer mais Quer mais Beleza? Eu vou até tirar print disso aqui, mano Pelo amor de Deus Que eu vou tirar print Eu quero registrar esse momento, ó Pronto Tirei print Eu quero registrar esse momento aqui Agora, galera Eu vou lá no Facebook Para a gente ver, mano Onde mostra como a gente vai pegar esses prêmios Beleza? É nóis Para quem ainda não viu, galera Esses são os prêmios, ó 50k A gente ganha 5 caixas daquela arma Daquela Scar rosa, né, mano? Eu já peguei ela permanente Ó, tem mais 5 Tic-tac de ouro Rail, né? E tem ali a caixa Mano, por que a caixa está daquele jeito ali? Tá vendo que é as roupas, galera, ó? Aquela roupa lá, mano Agora, não sei por que que essa skin aí tá Só a caixa Será que a gente vai ganhar ela permanente? Será? Eu achei que a gente ia ganhar 5 caixas Talvez é 5 caixas, hein, galera? Não sei não Tá aqui como se a gente fosse ganhar permanente Sei lá Ó, 5 tic-t de arma royale 5 tic-t de diamante royale E ali, 450k Tá o emote, né? Ameaçar Aquele emote que passa o dedo assim, ó No pescoço E tem aquela bandana tribal, galera Que poucos tem Que teve no evento de recarga Entendeu? Eu acho que faz um bom tempo Que teve no evento de recarga Só sei que Mano, poucas pessoas tem Entendeu? Poucas pessoas tem Vamos tá descendo aqui, galera Vou mostrar pra vocês Aonde que fala Como que a gente vai pegar os prêmios Cadê? Deixa eu ver isso aqui Não é aqui ainda Aqui tá falando sobre arma É aqui Se não me engano é aqui Ou não é aqui ainda? Pelo amor de Deus, mano Deixa eu descer mais um pouquinho Vamos lá Até eu achar Nem que seja a última postagem Que teve falando sobre isso aí Faltam três dias Não Aqui Não Eu acho que é mais pra cima, mano Não sei porque eu tô descendo tanto Eu acho que é aqui Oxi, mano Tô achando mais não, galera Não, vamos subir lá de novo Foi uma dessas postagens Tá aqui Bem aqui em cima Uma dessas postagens Tá bem aqui em cima Cadê? Cadê? Deixa eu dar Ctrl F aqui Pesquisar Correio Correio Cadê, mano? Deixa eu subir mais um pouquinho Aqui pra ver Correio 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 Aqui Nos comentários, galera Mano Eu achei que eu ia deixar isso Não Eu achei que era na postagem aqui, galera Não é É aqui nos comentários A própria Garena Como você pode ver Com o selo de verificado Comentou aqui, ó Quando as metas forem atingidas Vamos enviar as recompensas Diretamente Para a conta dos jogadores Do servidor brasileiro Não será necessário fazer resgate Em nosso site Tá bom, galera? Não precisa fazer resgate de código No site Nem nada disso Eles já avisaram aqui, mano Mas poucas pessoas sabem disso E muitas pessoas Vão estar pesquisando Sobre códigos Ô, meu Deus Cadê esses códigos? E não é isso, mano Só esperar nos seus correios Lá Que vai chegar bonitinho Fofinho Para vocês lá Maravilhoso Galera Galera, como você pode ver aqui Já batei 400 mil Já, mano Você é louco Aqui é o Brasil, mano Brasil é top demais Você tá Mano Meio milhão de pessoas Meio milhão de pessoas Não, mano Você é louco Galera Então esse foi o vídeo, mano Só para estar deixando claro aí Para vocês Como a gente vai conseguir os prêmios, né? Você viu A meta já foi batida Agora é só esperar chegar em nossos correios Tá bom, galera? Não vai chegar tipo de imediato Claro, né? Eles vão acabar a Pro League Vai ter um tempo lá Para eles poderem pegar e enviar, né? Ou talvez eles já enviam antes Vamos esperar, né? Então é nóis Tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou!